Olá meninas, no vídeo de hoje eu vou dar várias dicas para vocês de organização e de como deixar sua casa ao mesmo tempo organizada e bonita. Então eu vou começar com a parte dos quartos. No quarto tem vários lugares que vocês podem organizar, mas vocês podem começar comprando várias caixas que elas são decoradas, então elas são bem práticas e super fáceis de encontrar, além de serem super bonitas e ainda decorarem o ambiente. Então vocês podem deixar essas caixas tanto no guarda-roupa, como em seu quarto ou na cômoda, não importa. E ela consegue compactar bastante coisa e fica super bonito. Se você souber organizar, fica muito bom. Outra coisa que vocês podem usar no quarto de vocês são os organizadores de batons para as meninas, né? Que gostam de maquiagem, tem bastante batons, então tem vários tamanhos que vocês podem comprar. O meu é do que cabe 24 e você pega pouco espaço e consegue deixar ali toda a mostra e você consegue visualizar melhor as cores que vocês têm e vocês querem usar. Outra coisa que dá no quarto também são as famosas gavetinhas para guardar a bijuteria. Elas têm vários modelos também, são super fáceis de encontrar. E eu já mostrei um vídeo mostrando os meus organizadores e tem vários tipos de organizadores e tamanhos também. Eu tenho dois tamanhos, tem um pequeno, assim mais ou menos, e um maior que cabe bem mais coisa. Dá para guardar bijuteria, dá para guardar coisa de pente, de cabelo, várias coisas. E vocês podem deixar tanto no guarda-roupa também, como na cômoda, fica ao seu critério, certo? Então no quarto são essas as possibilidades que eu tenho para dar para vocês, que eu uso. Agora vamos para a lavanderia. Eu também tenho duas opções para vocês, que são uns potinhos mais ou menos desse tamanho, que você pode guardar sabão em pó ou pregador, fora outro tipo de organizadores que tem. Tem vários modelos que vocês podem decorar, tanto a sua lavanderia como organizar. E fica um ambiente super bonito e bem diferente, tá? Agora vamos para a parte dos pets. Eu só tenho uma coisa para mostrar para vocês, mas que já faz toda a diferença, que é um depósito mais ou menos assim. Ele cabe muita coisa, gente, muita coisa. Vocês podem colocar os remédios deles, podem colocar comida, o que vocês acharem melhor. Então, no meu caso, a gente coloca a comida do meu cachorro, o Spike, que já tem vídeo dele aqui, eu vou deixar aqui embaixo, que eu mostrei bem bonitinho. E vocês podem colocar a ração, que conserva super bem e deixa bem protegida, fica bem organizado. E fora que o organizador é super fofo e ainda vai decorar o seu ambiente, né? Então, aí vocês que sabem o local que vocês vão deixar ele. Mas ele vale muito a pena, fora que é super em conta e bem acessível. Agora a gente vai para o escritório, que é um dos lugares que a gente tem mais possibilidade de organização. Então, ali a gente pode usar o método das caixas também, certo? Que vocês podem colocar livros, podem colocar álbuns, o que vocês precisarem, que dá para dar qualquer coisa. Também tem vários tamanhos, vários modelos e aí fica a critério de vocês. E também vocês podem escolher o método das pastas, que também é muito utilizado. Que vocês podem colocar os papéis, documentos, tudo, gente. Cabe muita coisa, fora que também tem vários modelos. Super fofos. Super fofos, que dá para organizar e deixar o seu ambiente super bonito. E também, além disso, tem umas pastas que vêm com umas divisórias, que ainda deixam mais ainda organizado, tá? E a última coisa, que vocês podem usar também, tanto no quarto infantil, quanto no seu quarto mesmo, ou no escritório. São os baús, que vocês podem encontrar também em vários lugares. E também tem vários tamanhos e várias cores, gente. O que é muito legal, certo? Então, dependendo do ambiente, vocês podem fazer isso. Tem vários lugares que vendem. E também tem vários preços, assim, super acessíveis, que é ótimo. E eles cabem muito mais coisas. E vocês podem deixar o ambiente organizado, bonito e tudo de bom, gente. Vale muito a pena. Bom, então, meninas. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas e do que eu mostrei para vocês, tá? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!